Evoluiu, ritmo agressivo, cento e cinquenta fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o Rio Vibe, beleza, não vai ver o que é, viu, Cris? Não tem bozão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer Vibe, beleza, não vai ver o que é, viu, Cris? Não tem bozão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer A velha idosa vem jogando Abre flecha com cadinha Façando e me sensualizando Eu dou aquela sorte Avelha